Aú, pancana time! Toda vez que eu falo isso, eu lembro dessa música, mano. Vai falar que você não lembra. O primeiro K-pop a gente nunca esquece. Eu ia pegar a minha água, mas ela não tá aqui. Pera aí que eu vou ali na cozinha pegar ela. A gente não vai tomar agora, a gente vai tomar depois. Hoje é o grande dia. Hoje nós vamos despertar a nossa queridíssima Fênix. A única, quer dizer, a última fruta que falta. Também é a única, né? Até porque não tem duas Fênix no jogo. Mas é a última que falta pra gente despertar todas as fruetas. Bom, eu vou ver se eu acho alguém que tem raio de Fênix. Mas enquanto isso, a gente vai ter que desbloquear as skills dela. Eu já vou comer aqui de uma vez ela. Deixa eu pegar ela aqui do inventário. Eu acho que eu tenho ela. Tenho duas, né? De armazenar aqui, vamos se alimentar. Ó, 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 ó. Vamos comer, ó, 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 ó. Hum, delícia, gostinho de fogo com pássaro. Tá, bora ver o nosso primeiro skill dela que chama canhão. Tem como segurar? Tem. A gente joga um poder que não tem muito alcance, parece. Bom, bora lá despertar todas as skills dela. Pra liberar a raid dela, mano, a gente tem que ter 400 de maestria nela. Eu vou ver se eu acho alguém com a raid da Fênix, porque assim já vai poupar o nosso tempo, entendeu? Tá, bora lá liberar as skills dela, né? É, colocar maestria nela. Tá, sim. Já conseguimos aqui um pouco de maestria. Bloqueamos uma nova skill já. Já, já, eu tenho que ver. É o voo. Ah, desbloqueamos o voo. Deixa eu testar o voo já. Ó, é um voo que dá pra controlar. É um voo meio paia. Tem que ficar segurando o F. Ah, tem um alcance muito curtinho esse Z. Tem um alcance muito curto. Ó, desbloqueamos o outro skill já. Olha como é que chama. Chamas regenerativas. Tem como segurar? Não. Ah, se eu ficar segurando... Tem como segurar sim. Se eu ficar segurando, acho que eu me curo. Vou testar de novo. Pera aí. Deixa eu ficar segurando. Tem como eu andar sim? Ah, a gente troca a energia pela vida. Ah, interessante, eu diria. Bem interessante. Estamos quase desbloqueando o C. Falta um pouquinho, mas estamos quase. Dá dano esse daqui? Dá não, né? Dá não. A gente vai ver o 4 aqui, pra ir um pouquinho mais rápido. Ah, 138 maestria. Até 250. Se tiver alguém com raid fame, vou chamar no Discord, mano. Então, para que alguém esteja um que tenha essa raid. Nossa Senhora, eu matei quase todo mundo. 158 maestria já. Falta pouco. Ah, mais 3 maestria só. Vamos ver como é que fala em outra língua. Não, o Fênix é muito padrão. Nós vamos ter que falar em outro idioma dessa vez. Vamos ver como é que fala em árabe já já. É muito padrãozinho falar em português. Não tem graça. Não tem emoção, sabe? Colocamos a chute rápido. Vamos segurar? Tem. Vai longe, será? Ah, parece que dá dano em área também, né? Ô, carga mó rápido. Ah, talvez seja o que eu esteja de V4. É só um chute, né? Mó sem graça. Mas também faz sentido, né? Chute rápido. Não seria uma cabeçada, né? Aí se arranca 3, cara. Bastante dano, mano. Interessante. Nossa senhora, o lag. 190 de maestria já. 192. Ah, matei sem querer. Pelo menos dá dano em área, né? Os ataques é bom. 197 já. Falta bem pouquinho. Tamo indo rápido. Carrega mó rápido as skills, mano. Se bem que eu tô de gol também, né? Mas carrega rápido, mano. Carrega rápido. 204 de arnais. 208. 216 já. Aquela relada de vida marota, né? 235. Falta mais skins pra liberar a última skill. 240. Falta 5. 2. Ah, mais uma de maestria só. Desbloqueamos a última skill, que é o transformação completa. Tem como segurar? Ah, gente, virou uma fênix. Olha, tem como eu lançar os ataques assim? Que da hora. Tudo bugado dá dano? Eu quero ver o C como é que fica. O C não, o X. Que da hora, mano. Como é que eu saio da transformação? Só apertar o B de novo? Faz sentido, né? O boa é um pouquinho lento. Não é lento, mas também não é rápido. É aquele meio termo, sabe? Mano, voltei. Ficou até escuro, mano. Porque eu demorei um pouco pra comer, tá ligado? Aí a gente dá aquela diminuída assim, ó. E a gente vai lá pegar a raidzinha fênix agora. Fênix, não. Fênix já tá uma palavra muito chata, muito enjoativa. Tipo, eu vou pegar a raidzinha ali e já vou ver como é que fala fênix em árabe. Que aqui, cê sabe, cê sabe. Cê já acompanha os vídeos aqui, cê sabe que nós é cultura, tá ligado? Fênix. 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 É... Nossa, é ferroã. É de um desenho, mano. Quer ver? Acho que é do Kung Fu Panda, não. Agora que eu fico curioso. Espera aí. Ah, ferroã. Ah, é aquela coruja do Kung Fu Panda. Nós vamos despertar nossa ferroã agora, tá ligado? Ah, sabia que era de um desenho, mano. Sabia. Eu fui ferido lutando gravemente contra piratas nesta ilha. Por favor, me ajude. O que eu tenho a ver com isso? Quem mandou cê lutar? Eu, hein. Obrigado pela ajuda. Você precisa de ajuda com algo? Preciso. Meu, mano, eu preciso de ajuda, cara. Preciso. Cê me deu um milhão de fragmentos agora. É a única forma de eu sobreviver. É uma doença rara, sabe? Se eu não ganhar fragmentos, eu falei. Nice. Desbloqueamos todas as raids do jogo. Ah, o cara é mobile até o cara logar. Ah, não é tirando mobile, não. Mas o mobile do cara é lento pra entrar, mano. Não, não. Não tô tirando quem é mobile, tá ligado? Eu já mostrei os ataques da Fênix? Todos? Não lembro. Bom, só não mostrei. Eu vou mostrar agora. Eu acho que eu já mostrei. Tô lembrado. Bom, vou mostrar agora. Tá, vou mostrar os ataques agora. Também curto. Temos o X, que a gente cura a vida. Eu acho que dá pra curar os aliados também. Temos o C, que é isso daí com chute rápido. A gente dá um dash pra frente. Vai se segurar, só. Quer ver se eu não vou segurar, ó. Ah, o dash é mais curto. Ah, temos o V, que é a transformação completa. A gente vira uma Fênix, literalmente. E temos o F, que a gente cria umas asas só. Cê voa, né? Mas tem que segurar, entendeu? Eu quero ver se tem como curar os aliados, mano. Eu acho que tem que despertar pra curar. Acho que tem que despertar o X. Vou tentar curar alguém aqui, peraí. Ah, deixa eu chegar nos caras aqui. Ah, peraí. Vamos ver se eu consigo curar ele. Eu não consigo ver se eu tô relando ele. Curando a vida dele. Ah lá, eu não consigo ver. Eu consigo ver que eu tô morrendo. Ah, mas eu não consigo ver. Eu acho que tem que despertar, talvez. Eu sei que cura a minha vida. É isso que importa. O importante é o pai tá saudável aqui. Ela tá matando o C, velho. Eu acho que não precisa, não. A gente tem que focar nos NPCs. Prendeu o boss ali na sua e deixou os caras bater nele de Buda. O Z, eu tô soando a metade do carregamento. É mó bom. Gol. Maneja. Cadê o boss? Não tem dois Buda, velho. Acabou já? Ô, louco. Assim nós like. Assim nós like. Vai despertar a nossa primeira e skill. Nossa, da nossa. Vem, Juan. Tá ligado? Vem, vem com o pai. Vem com o pai. Z por 500, é claro. Como é que é o Z? Cânion cremativo. Tem como segurar? Olha as asas. Que da hora as asas. Ó, é bonito. É bonito os efeitos. Olha o tanto de gente que faze raid, velho. Credo. Ave Maria. Olha o tanto de gente. Ah, quem entrar, entrou, meu povo. Não tem como eu selecionar quem vai jogar, não. Quero ver quanto de dano que dá o Z despertado. Pô, eu tenho pouca fruta. Eu tenho saúde, mano. Tenho três som, velho. Eu vou gastar pra fênix, mano. Eu acho que eu tenho outra fênix. Eu vou gastar também. Ah, eu tenho que ver quanto é que arranca o Z despertado. Tá, vamos ver o Z. Arranca 7k. Ah, pegou dois NPC. Deve arrancar 3,5. Por aí. No meu bando. Eu acho que tem... Eu acho que não precisa matar a C, não, mano. Isso atrapalha mesmo. Acho que o foco é só NPC. Nice. Vamos despertar a nossa segunda skill, que vai ser o nosso X ou vai ser o nosso V. Não sei. Ah, acender. F. Eu falei V. Era F no lugar do V. Bora ver o nosso V. O nosso F. Vou rápido. Eu quero testar o F. Eu quero ver se ele dá dano. Não, eu acho que isso só fica mais rápido mesmo. É, acho que só fica mais rápido. Só se eu ativar o F perto do NPC, né? Vamos testar aqui. Quer ver? Só se eu ativar o F perto do NPC. Ahn... Dá pouquinho dano. Bem pouquinho. Tá, depois vai ser o nosso X. Aí eu acho que vai dar pra curar os aliados. Aí vai ser da hora, mano. A gente vai despertar o X agora. Ah, mas tem o clique ainda, mano. Ixi. Falta o X, o C, o V e o clique. Falta mais quatro raids contando com essa. É, faltou só mais quatro raids pra gente deixar a nossa fé aí, Juan. Tá, aquela pausa marota enquanto os Buda faz a boa aí pra gente tomar, né? Porque é sempre bom tomar. Melhor ainda quando você toma com um coleguinha. Você sabe. Até tirar o óculos pra gente tomar melhor. O voo é relativamente rápido, mano. Agora tá explicado porque chama o voo rápido. Como é que fica? Quero ver de frente como é que fica. Ah, se eu ficar parado e faz isso? Ah! Que da hora! Dá muito dano? Será que dá? Ah, se os caras me acertarem também acaba, né? Vamos ver se dá muito dano. Eu provavelmente não. Ah, é. Tô fazendo a minha parte aqui, povo. Vou entrar no Instagram enquanto isso. Tô fazendo a minha parte aí, pessoal. Tem como acertar os ataques voando? Se tiver, vai ser da hora. Ah, tem como. Ah, GG. Agora eu vou ficar só voando. Peraí, tem como eu ativar o V? Virar a Fênix? Se eu ficar parado, eu solto as paradas? Não. E se eu ativar o F agora? Eu troco a forma? Ah, entendi. Ah, vou ficar parado assim só. O ruim é que eu não posso tomar Hit. Senão eu destransformo. Tá. Mais. Vai despertar o nosso X. Maroto. Nosso X de Pain, Juan. X, é claro. Bora ver como é que funciona agora o nosso X. Como é que é chama? Chamas azuis. Ah, agora eu acho que você curar os aliados. Eu acho. Agora não é possível. Acho que dá pra curar. Deixa eu ativar o V aqui e ficar no X. Será que eu curo os caras? Mas minha energia vai embora, né? Ah, eu vou ficar assim, ó. Deixa eu testar assim agora. Vamos tentar fazer assim, ó. Ah, mas os caras tá tudo full. Deixa eu tentar aqui. Ah, tá carregando. Ah. É, mas não vai precisar se curar, não, eu acho. Mas eu acho que dá do mesmo jeito. Eu vou testar depois, mano. Eu vou chamar alguém pra me ajudar depois. Eu vou testar, tentar curar ele. Aqui não tem como ativar o hack pra ver a vida deles. Então aqui, vamos de ver. Homem de X agora, quer ver? Não sei se eu tô curando. Não, eu estou bugadão aí. É, quando eu despertar todos os ataques, eu vou chamar alguém pra ver como é que funciona. Ah, cura. Vai despertar a nossa... Pera aí, a nossa... Deixa eu ver. Um, dois, três. Nossa quarta skill de Feinlan. Nice. Quatro, quatro. Como é que chama agora? Exodo de Chamas. Êxodo. É, êxodo. O português vai ter em dia. E agora? Vou soltar aqui. Ah, gente, você é voando assim? Tá só mais duas skills. Eu tenho mais Quake? Acho que não. Eu tenho mais uma. Ah, não. Tá de boa ainda. Três Buda, mano. Vai acabar rapidão, velho. Pô, o ataque é bonitão, hein, mano? Deu quatro, cai pouquinho. Tem quanto de fraco? Eu nem sei. Trinta e seis skills. Eu tava com quase cem dois dias atrás, mano. Tô triste. Já? Seis e quarenta e quatro. Falta na assa. E nós gostamos, né, pai? Agora, se não for o B, eu acho que é o Klik. É um dos dois. Faz sentido, né? Se não for o B, eu acho que é o Klik. Só falta dois ataques. Anta. Quatro K. Falta só mais uma. Tap. Como é que é o Tap? Nossa Senhora. Ah, tem delay, né? É igual a Adog. Tem delay. Nem acredito que eu vou despertar. As frutas do bloco. Fruta. Eu quero ver quanto é que o Klik dá. A gente já Klik dá um rush pra frente. Quer ver? Deixa eu ver quanto de dano que dá. Dois K só? Ah, dá pouquinho de dano. Tá bom. Você não precisa tá com esse voo aqui. E nem com esse daqui pra você clicar. Você pode tá normal. Você consegue clicar. Quer ver? Viu? Nossa, dá um lag aí pra você. Eu quero ver como é que cura alguém, mano. Curioso. Última ilha. Faltam sete minutos ainda. Tá de boa. Ah, dá dano X também. Que da hora. O X dá dano, mano. Que massa. Quer ver? Vou ativar de novo. É, se eu não tivesse tomado um hit do C, eu tava com ele ativado. Pô, o bode já foi, rolou. Então, o nosso último ataque é o V da nossa Fen, Juan. Nice. Desdoa aqui um full a nossa Fenix. Vamos ver como é que funciona? Apenas flamejantes. Vamos ver? Ó, a transformação é muito bonita. Olha isso. Tá, vou mostrar cada ataque separado. Eu quero ver como é que funciona a cura. Primeiro temos o nosso Z. Esse daqui, ó. Bem ligeiro, ó. Deixa esse rastro de fogo aqui. Os NPCs estão mandando. Temos o nosso X agora. Cadê? Deixa eu pegar um NPC aqui separado. Que é a nossa cura. Dá dano também a nossa cura. Vamos curar, vamos curar. Vamos ver, vamos ver se cura rápido. Ah, ó a cura. Ah, cura rápido, mano. Cura rápido. Vamos testar a cura no modo Fenix agora. Vai, toma dano aí. Deixa ele apanhar ali. Boa, Paulo. Isso aí, cara. Apanha. Apanha, meu mano. Vou te curar. Vamos curar já? Vamos ver se cura rápido. Ou eu tenho que estar colado com ele? Não, cura, cura também. Olha lá. Mano, cura muito rápido. Cura muito rápido, mano. Tá, a cura, cura muito rápido. É muito bom, mano. Agora bora testar o nosso C. Que é esse daqui, ó. A gente ruxa pra frente. E eu errei aqui. Óbvio, deixa eu fazer de novo. Porque a ANT errou. A gente ruxa pra frente. Se pegar o cara, dá esse ataque, entendeu? Olha a velocidade que cura. Ó, ó, ó. Mano, é muito rápido. E ainda dá danos ao NPC. Então é muito bom. A cura tá 100% aprovada. O único ruim é que gasta muita energia. Mas a cura tá 100% aprovada. E por fim, por fim não. Faltam duas skills ainda. Temos o nosso F, esse daqui, ó. Essa é a forma do F, o voo rápido. E se a gente ficar parado, ele faz isso daqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar o NPC aqui. Se a gente ficar parado, ele faz isso daqui, ó. Deixa eu só acertar o NPC. A gente pode ficar do alto fazendo isso aqui, ó. Demora? Demora. Mas se tu tem preguiça, você pode fazer isso aí. E quando a gente tá nesse modo, a energia não sobe também. Bom, por fim, mas não. Menos importante, temos o nosso V. Que é isso daqui, ó. Dá. Olha, o louco dá bastante tanto, ó. Andeu 3K e 900. E dá pra usar as skills assim também. No modo Fênix. Bom, o click, ó. Cliquei. Oi. Não é possível que errei esse click. Ó, de novo. O click arranca 2K162. E demora um pouco pra carregar. Acho que demora 2 segundos. 2 segundos, 1 segundo e meio, por aí, pra carregar. E arranca 2K e pouco. As skills mudam quando você tá na Fênix. Quer ver? Eu vou usar o Z transformado em Fênix. Olha como é que vai ser. Vamos ver se vai mudar. Ó. Ele lançou 3 balas de fogo, né? Agora, vamos ver se em transformar se vai mudar alguma coisa. Aí. Muda. Você viu a diferença? Vamos ver. De Fênix. 4K300. É, o C não muda. Ah, fica com fogo aqui embaixo. Ah, e sem o C, quando a gente usa o C, de Fênix, fica com fogo aqui embaixo. E se a gente tirar a Fênix e usar, eu acho que não vai ficar. Vamos ver. Vamos ver se vai ficar com chamas aqui embaixo. Não vai. Ah, interessante. Bom, eu acho que eu consegui mostrar todos os detalhes da Fênix, mano. Bom, tem que agradecer quem me ajudou aqui, né? Depois o João, ele já saiu aqui do servidor. Paulo e o Cleitinho. Foram os que me ajudaram a despertar a Fênix. Valeu. Vocês são fodamente fodas, meu povo. Nem sei se vocês vão estar assistindo isso, mas valeu a si mesmo. Conseguimos bloquear todas as nossas frutas. Quer dizer, todas as frutas que tem como despertar. Desculpa, pior. Você pode despertar e corrigir, né? Tchau, tchau, tchau.